Como é que é pessoal? Seja a tuuuuutos, bem bem-vindos aqui à continuação da manutura de vídeos Estou dedicado a este quarto e último só, último DLC do Black Observe pessoal O Salvationzinho e para esta segunda live, reparem bem onde é que nós estamos Estamos em Standoff Black Observe pessoal, nostalgia ao máximo Mas como na hora desta vez estamos em Outlaw, The Domination, mas em Black Observe Portanto, o remake do Standoff no Black Observe 3 que sinceramente está uma masterpiece Comparativamente com o Raid, em cada caso Imperium e Ijacked para Skyjacked Este até agora, na minha opinião, é um dos melhores remakes, está mesmo épico, épico, épico Se calhar porque o próprio Standoff do Black Observe 2, não sei porquê, era capaz de ser um dos mapas com menos cores Que a Treyarch fez para o Black Observe, o que era algo estranho porque os jogos de Treyarch Normalmente tem sempre boia de cores e não sei o que, são boia de vívidos E o Standoff não era, mas era um mapa excelente para se jogar, para se destruir, para ter grandas, grandas E sinceramente este remake está épico, isto está demorando um bom tempo para entrar, finalmente Está épico, vamos de Razerback, vamos de Razerback Que é uma arma que já não traga há muito tempo Mas esta temática, este novo remake está épico, estamos tipo no faroeste Mas dá uma companhia ali a passar lá ao fundo, vocês o ouvem e o conseguem ver E está simplesmente nostalgia ao máximo, está ali, está épico, está épico, está snipers Há muitos snipers, não sei fora Get destroyed, get destroyed, get destroyed, maninho Get destroyed, estou com a hype toda Ah, porcaria do comando Ok, temos B Será que eu já, ok, acho que não devo rachar Portanto, uma coisa que eu acho que este, que o problema, tecnicamente o problema deste mapa É o facto deste mapa ser um remake O que faz com que eu jogue este mapa Como jogava no Black Ops 2 Não dava, não dava, conseguimos abrir o comentário O que faz com que eu jogue como jogava no Black Ops 2 Como era algo óbvio, mas portanto Como no Black Ops 3 nós temos trusses, movimentos e não sei o que, não sei o que mais Pô, isto é uma pitada bem estranha Como temos movimentos e isto tudo Simplesmente Simplesmente Sim What the fuck What the fuck Simplesmente é Hummm Ok, vamos falar a primeira procedura Eu consigo concentrar de fama Mas, portanto Faz com que eu jogue de uma maneira Infelizmente este mapa, por causa dos movimentos e isto Este urso assusta-me sempre Parece que está sempre aqui um gajo Hummm Olha lá Olha lá Vamos a perder a B Ok, eu joguei mal, eu joguei mal Mas portanto Como vocês podem ver À alturas do mapa E a certas paredes vocês conseguem fazer um truss Um orenzinho Ou mesmo um jumpzinho E vocês conseguem passar por cima dessa paredes na boa E portanto Isso complica sempre as coisas O facto de De as jogadas que vocês não conseguem fazer Ou que Os vossos inimigos fazem tipo Jogadas bem random Vocês não estão habituados Eu pelo menos não Porque vejo este mapa como standoff Por exemplo Esta parede aqui Pessoal salta por ela E eu fico bem ainda confuso Porque não estou habituado a que isso aconteça E portanto Faz-me sempre mesmo Muita Mas mesmo muita confusão pessoal Boa, boa, boa Apenhei a B pessoal Uh, estão atrás de mim Muita coisa para fazer Muita coisa Estava boa coisa Aquela mena hora ajudou-me para caraças Isto já é estúpido Isto já é estúpido Já o que eu testo É fazer spawn e morrer Por causa de um inimigo Que apareceu por lá Nem sabe como Ainda bem que consegui pôr os servos na B Pareceu que não Foi um bocado má jogada Ao menos ao mesmo tempo Foi uma grande jogada Agora, este mapa Vocês sem teammates Não conseguem capturar esta B Ai é meu E vai apontar para o céu Também não dá Maninho Concentra Bruno Estou um bocado desconcentrado Estou um bocado desconcentrado Não sei se o lugar vai dar a volta Nem se não Isto irrita-me tanto Nestas connections meu Vi o primeiro Desparei o primeiro Tudo muito bonito Ele mata-me É incrível Eu tenho Razor Bass Para muito mais rápido que a cap Muito mais rápido não Mas sim sim Muito mais rápido porque eu tenho Rapid Fire Ok, estamos a proteger Charlie Mas temos a B Que ainda bem Temos a B Obrigadão aos teammates Que fizeram esse trabalho Será que as cajas vêm A? Eu sei que tenho Pure Fire Mas eu não posso usar já Eu queria mesmo ter esses tweaks Para a próxima Ai é meu Estas connections Dão uns diabetes meu Não tenho aqui nada Morro a jogar code meu O que é que esta aqui este panoleiro meu? Ok Ao menos não há muitos snipers neste lobby Bora lá Mata o youtuber da treta Ai que youtuber é que és tu meu? Ai eu nem deverias ter youtuber no teu nome meu Nem devias ter youtuber no teu nome Caga nisso Nem devias ter youtuber no teu nome meu Nem devias ter youtuber no teu nome meu Nem devias ter youtuber no teu nome meu Estamos quase em streaks Outra aliás estamos em streaks Queria ver se consegui escapar Yes! GG teammate por destrair deste gajo Está aqui um gajo Atrás de mim se calhar Let's go maninho Let's fucking go Caralho meu Let's go Que pica meu Este mapa Que puta de pica Mas pronto O que eu vos estava a dizer Tipo Naquela parte principalmente para a puta da B Desculpa que estás a dizer estas ordens Mas estes caras estão a me enervar Quando se der das kills Que ternona aqui caralho Com bastão Ok mas o tempo Há aquele murozinho ali tipo Na zona da B Que vocês conseguem depois ir para a C E esse muro morro tantas vezes A não fazer um trance Tipo ao invés de fazer o trance para o outro lado Não faço E depois tipo Estes teammates a virem tipo para a B Mas a fazer o trance pelo muro E o salto pelo muro E eu fico tipo todo lixado Porque estou a andar lá Vejo o pessoal vir lá de cima F*** Esqueci-me desse promenório E pronto Sou literalmente recto Ok Eu ainda não vou chamar nada Vamos chamar Eita Não não vamos chamar Eita Cá está ali um gacho O meu teammate matou graças ao meu Eita Espera não Está aqui em baixo Ok vamos apanhar esta vez Vamos apanhar esta vez Pega nisso Vê 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 Aia bolas Aia não 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 Ai turpida Puta eu has lutou Pega Pega Deixe que iam usar aestedira Estamos a jogar muito Está aqui um gacho Boa 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 booo Estamos a jogar muito Cáguens Temos aqui nuclear Nuclear Cáguens Cáguens O problema deste mapas é que as spawns não estão bem a ver, as spawns disto estão muito mais mesmo. Vamos a perder a ver. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, yes, 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 eu só quero fazer o double down das tricks, é só isso que eu quero, como podem evitar o comboio, os gás estão a vice. Obrigado pelo segundo Wraith, meu amigo. Vamos ver se ele troca de streaks, vou esperar para ver se o gás troca de streaks. Vou subir aqui. Estamos a jogar muito agora. O pessoal abasou, de certeza. Vamos na 15th streak, let's go, quero ver um pouquinho neste mapa. Isto é estúpido. Que caga, agora. Wraith, agora sim. Este gás está a fazer aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber o que é. Que é acampar, que é o que toda a gente sabe fazer neste mapa. Let's go, meu. Que puta de estrondo. E pois é aqui. Este gás se deu a volta, mas há muita gente que faz saltos, meu. Muito obrigado. O que é acampar, que é o que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixe-me consigo. Não. Não, estou numa streak. Estou numa streak. Estou numa streak. Estou numa streak. Não, o quê? Ei, o quê? É o quê? Repararam-me nisto? E aí, eu vou bem por ali, meu. ai eu to bem exaltado peço desculpa mas ao menos sempre estava para editar um bocado mais ok que puta de jogão não estava à espera vai spamar isso para... olá gajo da cu da sua filha de uma ganda gaita olá olá isto é apanhá-los da spawn se é que eu gosto é apanhá-los da spawn e destruir espero que ninguém venha ao lado esquerdo ok estou levando todos para aqui olá ai é que noob que noob get wrecked maninho get wrecked meu caga nisto isto assim é fácil 61 kills e depois morra sim a dar-vos um beijo esta é para do que isso e nem sei quantos gajos é que fiz rage quit mas mandem uns quantos até logo maninhos até logo ei que puta de jogão juro-vos o inicio destruiu foi mesmo ativar o meu mod rage ativar o meu mod rage particularmente que eu consegui fazer que eles com o pure fire este gajo deve ter youtube no nome afaganda noob puta de live pessoal destruir o fucking like standoff black ops 2 62 de 10 6.2 qd nuclear folhada porque um all bang todo parvo porque eu nem sabia que estava que fazer o all bang ali gajo de cuda de cuda mas pronto ok foi pena que o gajo ficou-se para trás senão o calorzinho tinha o atingido de qualquer maneira gg pessoal está feito como podem ver tem ali o meu titulozinho do easter egg que chega ao vivo também é tão legal bacana 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 não pessoal espero que tenham curtido desta vai ver sabe maratona de vídeos deste quarto da sexta está na descrição destrói o like partilho com os vossos colegas subscrevi-vos não subscrevi-vos pessoal e como sempre que o bruno irá ver nos no próximo vídeo que nasce as que eu vou ver se continuo a gravar com o pessoal peace adeus beijinhos e até a próxima pessoal gg